Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais! Haha! Eu sou o Pedrinho! Hi, guys! How are you? Oba! Hoje tem presente novo aqui no Toca Life World! Bora lá ver o que vai ser? Então, vamos lá! Vamos clicar aqui! E clicar aqui, atenção! O que será? Chegou aqui o presente novo! Atenção! Vamos abrindo? Três! Um, dois, três e... Uou! Que legal! Uma... Uuuu! Olha só! O que tem aqui dentro? Calma aí! Que mala legal! Olha, tem um binóculos! Uau! Isso demais! Pessoal, gostei bastante! Pô, essa mala aqui é super diferente! Muito a minha cara, né, pessoal? Gostei muito! Espero que vocês também tenham gostado! E se gostou, já deixa aí o seu super like! Se inscreve aqui no canal também, pra não perder aí, ó! Ficar de olho nos nossos vídeos! E a gente se encontra, claro, pessoal, no próximo vídeo! É isso aí! Valeu! Tchau, tchau!